Comandante PNTL, município dele, superintendente Cefi Armando Monteiro Hateten, deu a observação PNTL durante a implementação do estado de emergência, fase da Ruluc no Daruac. Comunidade de Baracma cumpriu na regra do estado de emergência, mas bebalo se dá o cumprir. Tanto a polícia se continua a consencializar a comunidade a cumprir as regras do estado de emergência do Covid-19. O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, decreta estado de emergência, fase I, e ele não recebeu fulano março, e ele não recebeu fulano abril. A Fuen continua a fase da Ruluc, e ele não recebeu fulano abril, e ele não recebeu fulano abril. E ele não recebeu fulano abril, e ele não recebeu fulano mayone. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Jemen.